Música Música Fala pessoal, beleza? O VX, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na Amém Dica Na série de família E meu, eu achei que era o Luiz, velho Eu tomei um puta de um susto, cara Eu achei que era ele mesmo Tipo assim, eu não tô em carro com ele, nada Falei, cara, o Luiz tá fazendo aqui, velho Eu tomei um susto do caramba E bom galera, vocês curtiram pra caramba o família aí, né Faz alguns diazinhos que eu não trago pra vocês Muita gente vem me pedindo, me cobrando, né Mas galera, eu tô adiantando o vídeo igual um doido Porque neste exato momento que você tá vendo esse vídeo, galera Eu não estou mais na minha casinha Não estou mais, tipo, em casa Não tô conseguindo mais divulgar o vídeo Por quê, galera? Bom, eu tô em uma viagem aí que eu fiz com a galera Eu tive que adiantar mais de 60 vídeos Tipo, por exemplo, agora eu tô há dois dias sem dormir já, galera Pra você dar uma noção Então se eu der uma, sei lá, ficar meio doidão no meio do vídeo É por causa disso, beleza? Mas bom, vamos lá então, né, galerinha? Então, se você curte essa série aqui, galera E quer mais vezes aqui no canal Por favor, apoia o vídeo aí com o seu like Seu favorito aí embaixo que é muito importante, beleza? Então, vamos lá, galerinha Bom, se despediram nos comentários do último vídeo Que foi quando o Luiz veio aqui ainda, velho Faz alguns dias o Luiz fez essa pequena casa aqui, ó, galerinha Ó a casinha aqui, o Luiz Nossa, que casa bosta, né, Luiz? Bom, pra começar o Luiz não tem porta na casa dele, né Vamos fazer uma porta aqui, né Vamos pôr uma... Um, dois, três, quatro, cinco, seis Quebra dois, então Nossa Segundo, o cara não sabe nem fazer o negócio Calma Calma Meu Deus, o Luiz ferrou o batalhão Tá travando Travou, 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 travou Ele vem aqui, escreve um porta aqui E coloca aqui Beleza, boa, 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 boa Arrubamos a cagada do... Ô, ô, Luiz, criança Não, 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 não se afogue Não se afogue Você vai ficar aí? Você vai ficar aí? Ele é meu filho Ele é meu filho Ele é meu filho Ele é meu filho Ele tá gostando de mim O meu filho gosta de mim Ixi, ele não gostou Meu Deus Meu Deus, ele não tá gostando de mim Ele... Meu filho não gosta de mim Meu Deus Nem meu filho gosta de mim Eu tô bem triste Eu tô bem triste Eu tô bem triste, galera Nem meu filho gosta de mim Nem meu filho gosta de mim Eu queria ir com só um carinho Mas vocês viram que eu sou o papai, né? Então quer dizer que o Luiz é a mamãe, né? Ê, Luizão Mas, bom, galera Mano, essa daqui é a menina do Luiz, mano Você fica 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 Pediu pra parar Parou Ah, fica aí Bom, vocês me pediram no último episódio Pra coisar o resenha, galera Trazer o resenha aqui pra série, né? Então, vamos lá, né, galera Bom, muita gente me pediu pra fazer a... Como que se diz? Muita gente me pediu pra fazer o casamento do resenha De como o primeiro objetivo grande Que ele tá sério, né? Então, a pedido de muitos de vocês Vamos fazer esse casamento então, galerinha Bom, preciso da bigorninha aqui Beleza O nome do resenha, se eu não me engano Tá resenha de underline evil Resenha de underline evil E precisa de uma menina pra ele, né? Precisa ainda não Precisa da menina pra ele Que é a Helena, né? Eu nem sei porque o nome da Helena é Kirin Kirin Ixi, que coisa errada Por que você tá com essa skin, filho? Por que você tá com essa skin, mano? Mano Resenha de evil Ah, é porque o nome dele é resenha de evil Não resenha de underline evil Sai Sai, falsificado Falsificado, maldito Bom Vamos fazer aqui Um, dois, três, e... Oi, Herobrine Tudo bem com você? Eita Eita, cuzão Eita Que que o resenha de tá fazendo com a Helena? Eita 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 Pedrão Pedrão O que que você tá fazendo, meu filho? Eu não vou olhar Eu não vou olhar Eu não vou olhar Tampa ela Tampa ela Tampa ela Meu Não, Helena Fica aí Pelo amor de Deus, Helena Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Fica aí Fica aí Fica quieta, menina Aqui, 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 aqui Tampa, 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 tampa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Calma, calma Meu Deus Calma Meu... Pedro O que que você fez com ela, Pedro? Mano, eu tenho que afundar ela Eu tenho que afundar ela Boa, boa Consegui 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 Ela vai ficar aqui, ó Sobre observação Vai Aqui, ó Aqui, ó Caraca, Pedro O que que você fez com a Helena? Meu Deus Eu tomei um puta de um susto, meu Caraca Caraca, meu Caraca, velho Cadê o Pedro agora? Cadê o... Ah, aqui, o Pedro Oi, Pedro Vem com você Caraca, meu Onde que ele foi, esse maldito? Meu Deus do céu, mano Então, galera A gente tem que começar a organizar Esses negócios, né Fazer igreja e tudo mais Então, velho Vamos organizar desde já, né Pra começar, galera Eu vou fazer o seguinte Já que esse mod Dá pra colocar, tipo Qualquer pessoa que tenha Um Minecraft original O que que eu vou fazer, galera? Tipo assim Eu vou pegar um monte de gente Que tem Minecraft Ou que, tipo assim Aparecer só com o nome Por exemplo Se eu colocar, tipo Gabriel Porquinho, por exemplo Não vai ter um nome do Minecraft Com esse nome É, ou vai, né Aí eu vou lá e coloco Tipo assim Vai aparecer um Steve Por exemplo, ó Vai aparecer um Steve, ó Aqui, ó Por exemplo Eu coloco aqui, ó Gabriel Porquinho Por exemplo Tipo Um nome Simulando Aí ele vai aparecer Como Steve, entendeu? Porque não tem Uma conta com esse nome Entendeu? Aí você aparece Com o seu nome aqui Pelo menos O que vocês acham? O que que eu vou fazer, galera? A partir do episódio Que eu voltar aqui pra casa, velho Eu vou começar a colocar aqui Nesta parede aqui, ó Alguns nomes Para aparecer no casamento deles, beleza? E aí nesse casamento, galera Vocês vão poder conversar com eles Em carro e tudo mais Eu vou fazer um bagulho bem bacana Pra vocês também, beleza? Então se vocês quiserem participar, galera É só deixar um like E o favorito nos vídeos de família aí Que quando eu voltar Eu vou ver se vocês estão apoiando Pela sua conta do YouTube, beleza? Então você comenta O seu nome do Minecraft O nome que você quer colocar No seu... No nome aqui E deixa o like Porque eu consigo ver Se você tá deixando um like Ou não, beleza? Então é nóis Então, mano Vamos começar a organizar Esse casamento Bom Eu preciso de quartzo Quartzo Aqui, beleza Bom Eu não vou conseguir fazer tudo hoje Nem ferrando, né? Mas eu vou fazer por aqui Mais ou menos a igreja, ó Mais ou menos por aqui A igreja, ó Três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Sabe o que eu vou fazer? Eu vou puxar bastante aqui Aqui Aqui, 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 aqui 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 Mano, vamos puxando um monte, galera Pra fazer uma igreja bem grande, tá ligado? Uma igreja bem foda, velho Porque tem que ser um casamento da hora, né, velho? O maior youtuber do Brasil Merece um casamento bom, né, galera? Cês não acham? Cês não acham? Cês não acham? Merece, merece Merece, merece Merece Sai, vou ver, velho Merece um casamento bom Um casamento top Um casamento de... De... De status Não tô brincando O cara já exagera, tá ligado? Aqui, 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 aqui E quebra aqui Falar em casamento, galera Ano que vem vai ter o casamento dos nenhos também, né, velho? Eles vão casar ano que vem, provavelmente Mó legal, né, velho? Mó legal Provavelmente eu vá Provavelmente eu vá Se eles me chamarem, eles vão me chamar, né? Eles vão me chamar, né? Eles vão Eles vão me chamar Eu sei que vão Eu sei que vão Eu sei que vão Bom É... Agora eu preciso de algumas escadinhas, né, galera? Pra começar a fazer o banco, velho Fala a verdade Acho que eu vou fazer de pedra isso Cadê a escada de pedra? Mas eu vou fazer de branco mesmo Aqui, ó Um, dois, três Na verdade Eu tenho que contar certinho Pra ter um tapete vermelho no chão, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze, treze Treze Vai ter um no meio Então eu vou contar certinho Um Um, dois, três, quatro, cinco, seis Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então é aqui o meio, né? Beleza Beleza, é aqui Então se eu... Não Caraca, é complicado, né, velho? É complicado fazer um negócio desse Cê é louco, Pereira Funk? Cê é louco, ó Ó Aqui, ó Pra onde a nova vai entrar Aqui, ó Tum, 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 tum Beleza Agora a gente começa a fazer, galera A... Lugarzinha onde os convidados irão sentar Tudo mais, né? Vou fazer mais com certeza depois, né? Uma igreja maior Mas por enquanto vamos fazendo assim mesmo Porque por enquanto o orçamento O orçamento só tá dando isso daí, galerinha O orçamento tá complicado A crise tá afetando o casamento aqui no Minecraft Tá ligado? É a crise, mano É a crise, velho É a crise, mano Tudo é a crise, tá ligado? É a crise, mano É a crise, filho É a... Aqui não É a crise, mano Tudo é a crise, filho Tudo é a crise, tiozão Tudo é a crise Ó, tá ficando bonitinha, velho Putz Ah, não Eu que errei aqui Beleza Tá ficando bonitinha, vai Arrumadinha, vai Dá pra brincar no final do rolezinho, vai Dá pra brincar no final do rolezinho, sim Bom, galera Eu vou acabar essa igreja depois Em offline, beleza? Então, galera Se você curtiu E quer participar desse casamento aqui Por favor Deixem aqui o like aí por favor Aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? Então é isso aí, galerinha Eu conto com o like Com o favor de vocês aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Vamos até chegar aí aos 15 mil likes Sei que a gente consegue Se todo mundo apoiar aí, beleza? Meu filho de Elvis falou Que não gosta de mim Que negativo, meu Tô bem triste Então é isso aí, galera Se você quer que essa série continue Por favor, deixa aqui o like O favor tá aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal E é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui! Tchau, tchau!